Ninguém imaginaria que esse jogo aqui, chamado Donkey Kong, mudaria a história dos videogames. Não só pelo jogo se tornar um clássico, mas por ser a primeira aparição do que seria o maior símbolo não só da Nintendo, mas dos videogames. O Mario. Mesmo que ele não tenha os traços mais amigáveis que conhecemos hoje, esse foi o ponto inicial. O personagem, já com o nome Mario, apareceu em outros jogos da Nintendo, tanto no Famicom, quanto nos fliperamas. Mas foi com esse jogo aqui, Super Mario Bros., que ele foi revolucionário. E eu não estou usando essa palavra à toa. Aliás, talvez precisasse de uma palavra até mais significativa. Pois esse game, entre tantas outras coisas, definiu como seria o gênero de plataforma daqui em diante. Além de gravar de vez, Mario como um ícone da indústria dos videogames. Super Mario Bros. 2 foi lançado aqui no Japão para o Disk System, um adion que reproduzia disquetes no Famicom. Esse jogo era mais que uma continuação de Super Mario Bros. E era um jogo muito difícil. E por isso teve outro jogo totalmente diferente nos Estados Unidos, e que foi relançado posteriormente no Japão, com o nome de Super Mario USA. E chegamos ao ápice da terceira geração de videogames. Super Mario Bros. 3. Que não foi revolucionário como o primeiro, nem polêmico como o segundo. Fui apenas melhorando tudo o que havia feito. Trazendo algumas coisinhas a mais. Mostrando que não precisa inventar a roda a cada novo jogo para ser espetacular. Apenas aproveitar bem o que já existe. Se você quiser saber de todas essas histórias em detalhes, tem uma playlist chamada Mario aqui no canal. Onde tem todos os vídeos relacionados a esse personagem e sua história. Porém, hoje é dia de falar da mudança de Ares da franquia. A estreia de Mario na quarta geração. Junto com um dos videogames mais queridos de todos os tempos. O Super Famicom ou Super Nintendo. Mais uma história com H maiúsculo. Que mostra a genialidade de Shigeru Miyamoto. E de todos que faziam parte da Nintendo nos anos 80 e 90. Geralmente agora é hora que eu destaco aqui o que vai ter no vídeo. Mas dessa vez não tem como eu falar algo. Pois eu gravei o vídeo maravilhado. Com tudo o que eu fui narrando. Dessa criação e desenvolvimento que é uma verdadeira lição de vida. De como conseguimos com trabalho e criatividade superar todas as dificuldades. Isso em qualquer área. Não só nos videogames, tá? Por isso hoje, mais do que nunca, tá na hora da gente descobrir juntos. Eu e você. Como foi a criação e desenvolvimento do jogo mais vendido de Super Nintendo. Com mais de 20 milhões de cópias vendidas. Super Mario World. E vai ser agora. Então. Bora. O fim da era Nintendinho no Japão e o anúncio do seu sucessor. Super Mario Bros. 3 tinha sido lançado aqui no Japão em 1988. E os chips de gerenciamento de controle de memória desenvolvidos pela Nintendo. Levaram o Nintendinho ao seu limite. E possibilitaram uma safra de jogos com recursos que seriam impossíveis sem essa nova tecnologia. E ajudaram a estender a vida útil do console no mercado. Entre eles o próprio Super Mario Bros. 3. Que não tinha só o chip e seus recursos. Mas também o personagem mais famoso da empresa. E o trabalho duro da equipe do famoso estúdio de pesquisa e desenvolvimento número 4. O terceiro jogo da série conseguiu seu objetivo. Tendo ótimas vendas. E sendo bem recebido pelo público e pela crítica. Porém é mais fácil segurar a água com a mão aberta do que deter o tempo. E ele estava passando. Embora o Nintendinho tivesse sido o console que marcou o mercado dos games nos anos 80. As suas vendas começavam a diminuir. E uma nova geração já batia a porta. O PC Engine já tinha chegado. E o Mega Drive seria lançado ainda em 1988. Ostentando seus 16 bits na carcaça do console. Essa nova geração trazia outra novidade. Além de seus jogos e inovações técnicas. Pela primeira vez em anos. O Nintendinho teria de fato uma concorrência de peso. E tudo isso não passou desapercebido a alguém bastante importante para Big N. O seu próprio presidente. Hiroshi Yamauchi. O cabeça da Nintendo afirmou categoricamente. Que era hora do console começar a sair de cena. E a era do Nintendinho estava chegando ao fim. E era necessário um sucessor. Assim, um mês antes do lançamento do Mega Drive. Yamauchi anunciou que a Nintendo estava trabalhando no desenvolvimento de um novo console de 16 bits. O Super Famicom. O nome da versão japonesa do Super Nintendo. Isso não era ao acaso. A mensagem que ele queria passar. Ia no sentido de convencer os jogadores a guardarem o seu dinheiro. Para um console pretensamente ainda mais avançado. Do que a SEGA estava prestes a lançar. Esse anúncio veio antes do lançamento de Super Mario Bros 3. O que mostra que a empresa não abandonaria o Famicom. Famicom é o nome da versão japonesa do Nintendinho. Mas trabalharia em seu novo console enquanto isso. Porém, o que mais chocou foi o fato de que ao prometer uma capacidade inédita a ser explorada pelos desenvolvedores de jogos. Ele citou um quarto Super Mario Bros. Como exemplo da futura biblioteca do futuro console. A verdade é que Yamauchi sabia que Super Mario era a principal franquia da empresa. O bigodudo estava para a Nintendo como o Mickey para a Disney. Assim, ele sabia que seria uma boa estratégia usar um novo jogo de Super Mario para demonstrar a capacidade do novo console. E ao mesmo tempo, alavancar o lançamento da máquina. Pois na opinião dele, ao fim, o que importa para o consumidor não são os números que medem as capacidades técnicas de um console. E sim, os bons jogos que ele tem na sua biblioteca. E é claro, quem produziria esse game, como todos os anteriores da série, seria uma equipe específica. Dentro do estúdio de pesquisa e desenvolvimento número 4. Uma equipe liderada pelo criador do Mario. O já lendário Shigeru Miyamoto. Assim, enquanto os desenvolvedores de hardware da Nintendo trabalhavam no novo console. Ganpei Okoye, o criador do Game Boy. Trabalhava junto com o estúdio de pesquisa e desenvolvimento número 1. Na produção de Super Mario Land. Trazendo a franquia para o portátil. E Miyamoto e sua equipe mal se preparavam para terminar e lançar Super Mario Bros. 3. E já sabiam que não poderiam descansar em seguida. Pois era hora de... Produzir Super Mario Bros. 4. De fato, Shigeru Miyamoto não pôde se dar ao luxo de apenas descansar. E aproveitar o sucesso de Super Mario Bros. 3. Como uma das principais estrelas da Nintendo. Ele teria que trabalhar em duas franquias. Que em grande medida eram criações suas. Mario e Zelda. Para trazê-las a uma nova geração. No console de quarta geração. Que a Nintendo estava produzindo. Porém, para o desenvolvimento de Super Mario Bros. 4. Ele não tinha só um modo. Mas um time. A palavra aqui era evolução. E não revolução. O modo de trabalhar seria basicamente o mesmo da produção do primeiro Super Mario. E refinado nos games posteriores da série. A diferença era adaptar esse modo de trabalhar a nova tecnologia do Super Nintendo. E a equipe já era veterana. O próprio Miyamoto já era visto como uma lenda. E mais uma vez, trabalharia ao lado do designer Takashi Tezuka. E do compositor Koji Kondo. Formando mais uma vez. A tríade lendária. Por trás de todos os jogos da série. O programador Toshihiko Nakago. Continuaria liderando a programação do game. Enquanto os designers Hideki Kono. E Katsuya Eguchi. Mais uma vez cuidariam do design das fases do jogo. Na verdade, todos os membros do time diretamente escalados e dirigidos por Miyamoto. Para trabalhar em Super Mario Bros. 3. Continuariam na sequência. Porém, alguns designers e programadores novatos seriam recrutados. Totalizando uma equipe de 16 pessoas. O que era bastante na época, viu? Esses novos integrantes em geral se sentiam sob pressão. Eram jovens sem muita experiência na indústria de games. E pegavam pela primeira vez um projeto tão grande. Afinal, era a continuação da principal série da Big N. E a estreia numa nova geração. Para piorar essa pressão. A Nintendo deu um prazo curto para a criação do jogo. Eles, obviamente, queriam o game pronto. A tempo de ser lançado junto com Super Famicom. E pretendiam lançar o console ainda no ano seguinte. Em 1989. O próprio Miyamoto sentiu o desafio. Pois nem mesmo o kit de desenvolvimento do novo console estava pronto. Mas ele tinha que pôr a mão na massa, não é verdade? E se estabeleceu como produtor do game. Deixando a direção geral mais uma vez a cargo de Tezuka. Pois Miyamoto já teria que se preocupar com outros projetos. E que eu conto em outro vídeo. Pode ficar tranquilo, viu? Porém, ainda seria uma autoridade na equipe. Pois seu trabalho consistia em supervisionar de perto o que cada um estava fazendo. E adicionar suas ideias próprias quando julgava necessário. Para experimentar o novo hardware e suas ferramentas incompletas. A equipe decidiu começar um exercício interessante. Eles portaram Super Mario Bros. 3 para o Super Famicom. E o resultado foi um porte bonito. Com gráficos e sobretudo as cores. Que o novo hardware permitia. Mas em termos de jogabilidade não havia muita diferença. Por isso Miyamoto decidiu que deveriam buscar inovações. Afinal, eles não queriam fazer apenas um jogo parecido com o anterior. Com um visual apenas mais bonito. Essa diretriz agradava a equipe de marketing da Nintendo. Eles queriam que o Super Mario Bros. 4 fosse criado de modo a demonstrar tudo que o console era capaz. Mas encontraram resistência. Justamente por parte de Miyamoto. Ele não queria adicionar coisas no jogo apenas para ostentar a capacidade gráfica. Desde o primeiro Super Mario. Cada pequeno ou grande desafio. Dentro das várias fases. Era pensado para ser uma cadência específica entre eles. Um ritmo considerando o jogador. Sua intuição. E as alternâncias entre momentos de tensão e descanso. Isso no todo da fase. Tudo isso com o objetivo de fazer com que correr e pular. Não se tornasse repetitivo. Minha moto queria inovar. Com base no que já tinha estabelecido nos games anteriores. Mais uma vez. A ideia era evolução. E não revolução. Assim a equipe seguiu o já estabelecido. Modo de elaborar as fases do game. Adicionando novos inimigos e desafios. Dentro desse mesmo modelo. Porém havia duas mudanças notáveis. A primeira era o papel de Takashi Tezuka. Em Super Mario Bros. 3. O diretor também se envolveria detalhadamente no design. De vários sprites e cenários do game. Isso acabou sobrecarregando suas funções. Como diretor. E até atrasando um pouco o andamento do jogo. Ele não queria cometer esse erro novamente. E agora se focaria apenas na direção geral. E gerenciamento do time. A segunda mudança. Se dava no modo de produzir o design das fases. Antes os programadores desenhavam as fases inteiras. Em papel quadriculado. E em seguida. Levavam aos programadores. Para traduzir tudo aquilo em pixels numa tela. E a correção dos eventuais bugs. Fazia todo o processo recomeçar. Com a nova tecnologia. Eles projetaram as fases digitalmente. Diretamente nos computadores. Por um lado era difícil. Pois tinham que aprender a utilizar essa nova tecnologia. Mas uma vez que o trabalho era compreendido. Tudo se tornava mais fácil. E com muito mais possibilidades. Do que o antigo processo de trabalho proporcionava. Com as fases em produção. Miyamoto continuava ocupando-se. Na evolução da franquia. Sem descaracterizá-la. A equipe inteira discutia ideias. Inclusive noite adentro. Era um clima tal. Que muitas vezes eles mesmos não sabiam. Ou sabem até hoje. De quem exatamente veio alguma ideia específica aplicada no jogo. Pai duas vezes. Contudo uma experiência específica. Ajudou Miyamoto. A pensar na direção. Que ele queria que as ideias do jogo tomassem. E foi uma experiência bastante pessoal. A paternidade. Miyamoto agora era pai. E por isso. Ele queria produzir um jogo tão bonito. Imersível. E saudável de explorar. Que um pai pudesse ver um filho jogando por horas. Sem se preocupar. Ao mesmo tempo. Ele tinha que supervisionar detalhes mínimos. Como o tanto de pixels. Que um pulo do Mario. Deveria alcançar em seu trajeto. Afinal era seu papel. Combinar os direcionamentos gerais. E a supervisão de cada pequeno aspecto específico. Do desenvolvimento do game. E uma das suas primeiras ideias. Que colocariam essas duas atividades em prática. Era o mundo do jogo. Super Mario Bros. 3. Era o primeiro da série. A ter um mapa exterior das fases. E ele queria repetir essa característica no quarto game. Porém o primeiro mapa produzido não agradou. Era basicamente um outro modelo. Do que tinha sido feito no terceiro jogo. Não casava com aquela visão de algo mais bonito. Imersível. E saudável. Enquanto claro atividade de exploração. Ele quis que a equipe criasse um mapa. Que deliberadamente. Se afastasse do que tinha visto em Super Mario Bros. 3. Tanto em termos visuais. Quanto de jogabilidade. Ele queria que agora a exploração do mapa. Fosse ainda mais ativa. Fosse uma jogabilidade a parte. Digamos assim. Com mais caminhos e segredos. Menos linearidade. E mais liberdade de exploração. Desse modo. Eles construíram um mundo imenso. E cheio de fases. Com nove áreas distintas a serem exploradas. Esse mundo ficou tão vivaz e significativo. Dentro do que estava se tornando. Que decidiram destacá-lo no próprio título do jogo. Super Mario Bros. 4. Teria agora um subtítulo. Assim nascia. Super Mario World. Um jogo. Mas sem console. Enquanto a equipe de Miyamoto. Trabalhava focada no desenvolvimento do game. A Nintendo tinha outros problemas. O desenvolvimento do Super Nintendo. Parecia durar mais que o planejado. Então a empresa decidiu olhar a situação do mercado. Para decidir o que fazer. Quanto o andamento da produção. Do seu novo console. O Mega Drive tinha sido lançado. Mas as suas vendas aqui no Japão. Ficavam aquém das expectativas. Criada pelo marketing da SEGA. O PC Engine. Se mantinha estável. E suas vendas não aumentavam muito. Apesar da NEC. Anunciar o desenvolvimento de um acessório. Que permitia ao console. Rodar games a partir de CDs. Enquanto o Famicom ainda conseguia se manter. Apesar de uma leve queda na venda dos consoles. Nesse cenário. A Nintendo achou que seria mais prudente. Se dar mais tempo para produzir o console. Inclusive. Aprendendo com os erros. E acerto das concorrentes. Que já estavam no mercado há quase um ano. E anunciaram uma nova previsão de lançamento. Do Super Famicom no Japão. Para 1990. A equipe que estava desenvolvendo Super Mario World. Recebeu a notícia com alívio e alegria. O prazo que eles tinham para produzir o jogo. Agora tinha aumentado em um ano. E Miyamoto decidiu usar esse tempo. Para pensar mais detalhadamente na evolução. Olha a palavra de novo aqui. Da jogabilidade de Super Mario World. E o novo hardware. Abria novas possibilidades nesse sentido. Assim. Ele trouxe muitos power-ups clássicos. De volta para a franquia. E adicionou mais alguns. Dotavelmente um que permitia a Mario voar mais livremente. Que no jogo anterior. Para esse power-up. Ele não queria repetir a transformação em guaxinim. Para mais uma vez. Se distanciar de Super Mario Bros 3. Assim pensou em coisas como asas. E também outras ideias. Até por fim. Chegar a uma capa. Porém. Essa ideia precisaria passar pelo time de programação. Para poder traduzir numa gameplay funcional. E os designers. Ficaram com a sensação que havia algo estranho no resultado. Por isso recorreram a algo que Miyamoto. Usou quando desenvolveu Excite Bike. O jogo que deu a ele a ideia de utilizar progressão lateral. No primeiro Super Mario. E eu estou falando de jogadores de teste. Muitos foram chamados para testar o voo de Mario. E o feedback era quase sempre o mesmo. Era muito difícil. Assim refinar os controles. Até tornar mais fluido o modo de controlar Mario voando. Com a sua nova capa. Que apesar de imponente. Não era o power-up mais inovador daquele jogo. Prazer. Yoshi. A maior inovação. Era um novo personagem. Desde o primeiro Super Mario Bros. Miyamoto queria incluir um dinossauro. Para que Mario pudesse montar. Ele tentou isso em todos os jogos da franquia. Inclusive com uma das transformações de Mario no terceiro jogo. Mas as limitações nunca permitiram concretizar a ideia. Agora que o hardware era outro. E muito mais potente. Ele aproveitou a oportunidade. E colocou o dinossauro para jogo. Os designers trabalharam ideias para o bicho. Porém a princípio eram reptilianas demais para o cenário de Mario. Lembravam o crocodilo. E o time queria algo mais fofo. Assim foram alterando até conseguirem um dinossauro simpático. Durante esse desenvolvimento. Chamaram o bicho de Yoshi. Uma brincadeira com o nome de uma ilustradora da equipe. Mii Yoshimura. Mas o nome acabou pegando. E depois de pronto já tinham se acostumado com esse nome. Assim Yoshi. Acabou se chamando Yoshi mesmo. E o dinossauro não seria um power up qualquer. Além de ser um personagem importante. A sua utilização em termos de gameplay. Mudaria drasticamente a jogabilidade. Ele poderia esmagar e engolir inimigos. Além de frutas espalhadas pelas fases. Que garantiriam moedas, tempo ou cogumelos para Mario. Ele também poderia servir de base para um pulo extra. E no futuro muitos jogadores extremamente perversos. Utilizariam essa habilidade para salvar a pele do Mario. Enquanto deixavam Yoshi cair no abismo. Se você já fez isso. Meu amigo. Isso é muito mal. Yoshi teria habilidades especiais. Ao engolir os cascos dos Koopa Troopas. Essas habilidades seriam de acordo com a cor do casco. Os verdes lançariam de volta contra os inimigos. Os vermelhos o fariam soltar fogo. Os amarelos permitiriam dar um pulo esmagador mais intenso. Enquanto os azuis lhe dariam asas. Para voar aumentando ainda mais a liberdade de exploração das fases. Outros Yoshis coloridos seriam encontrados em ovos. Eles teriam essas mesmas quatro cores. E as habilidades correspondentes que eu acabei de citar. Era uma evolução do conceito inicial de Miyamoto para o primeiro Mario. O de um jogo atlético. Com liberdade para correr, saltar e explorar as fases. Com essa evolução no conceito. Ele queria criar um game. Cujo objetivo não fosse apenas progredir linearmente. Até derrotar o Bowser. E consequentemente salvar a princesa. Isso ainda estaria lá. Mas ele queria que o jogador voltasse nas fases para explorá-las. E encontrar novas saídas. Tanto dentro delas como no mapa. Nele as fases marcadas em vermelho cintilante. Indicavam que havia caminhos extras. Linguagem que o jogador com o tempo reconheceria intuitivamente. Como muito do que era visto na série desde o começo. Tem que ser desafiador. Mas não difícil. Para que o jogador tivesse prazer em repetir as mesmas fases. Elas não poderiam ser excessivamente difíceis. E Miyamoto não queria repetir. O que havia feito em Super Mario Bros 2 japonês. Que ficou tão difícil. Que a Nintendo da América o rejeitou. Precisando fazer um outro jogo. Para começar. Ele adicionou mais uma função ao Yoshi. O dinossauro também funcionaria como uma resistência extra. Ao sofrer algum dano. Yoshi sairia correndo. Abandonando o bigodudo. Que contudo não sofreria dano nenhum. Ele adicionaria também um checkpoint no meio das fases. Que poderia conceder um cogumelo ao Mario. Além de uma caixa que serviria para guardar um power up extra. E poderia ser usada nas fases. Não só no mapa. Como acontecia no terceiro jogo. Miyamoto ainda tinha um direcionamento geral. Em relação a alterar a dificuldade de um jogo. Ele sabia muito bem. Que um modo mais comum de fazer isso. Era adicionando modos. Easy. Normal. E hard. Mas ele não gostava dessa ideia. Ele preferia pensar em soluções. Que permitissem ao jogador. Utilizar elementos do próprio gameplay. Para alterar a dificuldade do jogo. Se ele quisesse. Miyamoto jogou essa ideia para o time. E eles elaboraram uma solução. Os blocos pontilhados. Inventaram blocos vazios. Representados apenas. Por contornos pontilhados coloridos. Para desbloquear aqueles blocos. O jogador deveria ir a locais específicos do mapa. E eles seriam preenchidos. E dariam power ups de acordo com sua cor. Cada vez que o jogador desbloqueava um tipo desses blocos. O jogo ficava mais fácil. Pois além de funcionarem como plataformas extras. Forneciam power ups. Assim se o jogador quisesse mais desafio. Bastava não desbloquear nenhum. Eram muitas as soluções necessárias. Para deixar o jogo atraente a iniciantes e veteranos. Jogadores casuais e hardcore. Por fim. Se valeram dos botões extras do controle do Super Nintendo. Adicionando um potente pulo giratório para o Mario. Além de uma função para os botões L e R. Eles permitiam avançar. Ou recuar a visão da tela. Permitindo ver o que estava além. E planejar melhor as decisões quanto aos saltos. Eliminando boa parte daqueles saltos de fé. Sem ver a plataforma a frente. Comum sobretudo no Super Mario Bros 2 japonês. Isso aí. E a trilha sonora? Como ficou? Com tudo isso sendo desenvolvido. Outro aspecto fundamental do jogo. Caia outra vez. Na mão de apenas um homem. Koji Kondo. Ele era de novo o compositor da trilha sonora. E com ele se repetiu a sensação de aprendizado trabalhoso. Seguido de satisfação com novas possibilidades. A princípio ele se esforçou para entender o novo hardware. E o modo de programar sons para ele. Mas se valeu do upgrade em relação ao console anterior. O Nintendinho tinha 5 canais de som mono. E o Super Nintendo tinha 8 canais dedicado ao som estéreo. Com uma qualidade que permitia sobrepor instrumentos. Algo impensável na geração anterior. Valendo-se disso. Ele pegou todas as composições. Que tinha feito nos jogos anteriores. E também trabalhou com o conceito de evolução. Rearranjando-as com novos instrumentos e efeitos. Criando uma trilha sonora ao mesmo tempo inovadora e familiar. Haveria por exemplo. Ecos nos efeitos sonoros nas fases subterrâneas. E uma faixa extra de percussão. Se iniciaria sobre a música das fases. Quando Mario estivesse montando Yoshi. Por fim ele comporia uma música inteiramente nova. E seria para a tela título do jogo. Algo que não tinha feito nos jogos anteriores. Seria uma música tema de apresentação do jogo. E fecharia com chave de ouro. O seu desenvolvimento. Ao ser o som da tela título do game. O mundo dos dinossauros estava criado. E a equipe de Miyamoto estava ansiosa. Para ver os jogadores explorando ele. Era hora de colher os frutos. E vivenciar o lançamento e legado de Super Mario World. Super Mario World foi lançado no Japão. Junto com o Super Famicom. Em 21 de novembro de 1990. O lançamento do jogo estava tão ligado ao console. Que as cores dos botões frontais do controle do Super Famicom. Eram amarelo, vermelho, verde e azul. As mesmas cores dos cascos dos Koopa Troopas. E dos Yoshis em Super Mario World. As cores também apareceriam na capa do jogo. Onde também apareceria o número 4. Certificando o jogador. De que estava levando uma sequência oficial. Daquela série de sucesso. E o sucesso foi imediato e absoluto. Uma Mario mania. Mais uma vez varreu o Japão. Com uma enxurrada de produtos licenciados. O próprio lançamento do Super Famicom. E envolveu uma operação intrincada de logística. Durante uma madrugada para abastecer as lojas. Muitas delas tiveram que lidar com confusão. E falta de estoque. A coisa mais organizada. Ficou com os comerciantes que criaram um sistema de reserva. Alguns com 6 meses de antecedência. As crianças iam eufóricas a essas lojas. Pegar o videogame que tinham reservado. Ou tentar comprar um. E eu acho que a gente pode entender isso né. Sobretudo se você era criança nos anos 90. Aquela alegria de trazer ou receber dos pais. Um novo console em casa. Abrir e jogar pela primeira vez. E ouvir o tema que Koji Kondo. Compôs para a tela título de Super Mario World. É uma experiência que fica gravada em nossa memória efetiva. As vendas foram tantas. Que a Nintendo teve problemas de estoque. E foi acusada de criar uma falta escassez. Para manipular os preços no mercado. Com todo esse sucesso era óbvio. Lançar o console e o jogo também no ocidente. Mas as coisas de Super Mario não transitavam de modo simples. Entre as Nintendos do Japão e da América. E isso desde a recusa da Nintendo da América. Em publicar o Super Mario Bros 2 japonês. E o seu pedido por um novo jogo. Que foi uma espécie de port. E chegou muito tempo depois. E se você não conhece essa história em detalhes. Veja o vídeo que eu fiz. Sobre Super Mario Bros 2 japonês. E o Super Mario Bros 2 americano. O fato é que dali em diante. A situação dos lançamentos de jogos de Mario. Ficou bem diferente nos dois países. Incluindo datas e campanhas de marketing. Totalmente diversas. Afinal jogadores norte-americanos. Não tinham como se informar bem. Do que era lançado no Japão. A não ser por revistas. Nem sempre confiáveis. Assim Super Mario World. E o Super Famicom. Não foram lançados imediatamente na América. Nos Estados Unidos. Ao contrário do Japão. O Nintendinho continuava vendendo muito bem. O Game Boy. Acabava de ser lançado. E também o Super Mario Bros 3. A Nintendo da América. Decidiu manter sigilo. Sobre o novo console. E o novo jogo do Mario. E sugar até a última gota. Do sucesso do Nintendinho. E do Super Mario Bros 3. Apenas quando sentiu que o Mega Drive. Começava a crescer. Decidiram lançar o Super Nintendo. E o Super Mario World. Que viria num set com ele. Isso em agosto de 1991. Porém a princípio. O console foi tratado com certa desconfiança. Ele era caro. E os pais. Já tinham gastado tanto em cartuchos. Para o Nintendinho. Que preferiam não aposentar o console. A Nintendo da América. Prometeu não abandonar o NES. Abaixou os preços do Super Nintendo. E mais uma vez. O novo jogo de Mario. Como chamariz para o console. O que por um lado deu certo. E por outro. Iniciou uma guerra. Pois a SEG em breve. Mostraria ao mundo o seu mascote. O Sonic. E Mario e Sonic. Se tornariam símbolos de uma guerra de consoles. Que marcou a quarta geração de videogames. Mas essa é outra história. Não é mesmo? Hoje tivemos o prazer de investigar a história. De um dos jogos mais importantes da sua franquia. E da sua geração também. E claro. Que a gente pode falar dos games em geral. Na verdade. Um jogo que coroou tudo que tinha feito em Super Mario no Nintendinho. Ao mesmo tempo que evoluiu tudo em seus conceitos. E no seu modo de desenvolvimento. E ainda nos deu o carismático Yoshi. Que se destacaria tanto no futuro. E até teve um jogo próprio. Caramba. Tudo isso aconteceu por causa de Super Mario World. Mas eu quero saber de você. Quais as suas histórias com Super Mario World? Não importa se foi a versão americana. Da Playtronic. Japonesa. Pirata. Me fala aí nos comentários. Pois eu tenho certeza. Que você tem uma ótima história para contar. Desse game icônico. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Muito obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.